Música Muito boa tarde, bem-vindos aqui ao Hotel Algarve, casinho de hoje vamos encontrar um vencedor para o mini-evento desta etapa 2 da Solverde Poker Season. Não temos falado com os chipleaders do final do dia porque o torneio tem acabado bastante tarde, toda a gente está bastante cansada, incluindo nós, e então a vontade que todos os intervenientes do torneio têm é ir descansar, então não temos falado com ninguém, mas prometemos que hoje vamos naturalmente falar com o vencedor. O vencedor será um dos 29 que ainda está em prova, podem ver que estamos aqui na mesa de jogo, ainda temos aqui muitas tags, são 29 como disse, e temos um jogador realmente contento, ontem teve um dia, eu diria épico, um dos adjetivos que se pode utilizar, o Marino Poulgaro, basicamente em todas as mãos que entrava, ganhava, ele entrava em muitas mãos, e isso é bastante fácil de ver, uma stack que conseguiu anhelhar perto de um milhão de fichas, notas e de destaque ainda de ontem também o Sor Aníbal Figueiredo, um dinossauro do póker português, que chegou a estar com 70 mil fichas, já muito, muito, muito perto do final do dia, acabou com 700 mil, vamos ver como é que a coisa vai correr hoje, mas acredito que ele vai mais uma vez ludibriar os adversários, e quem sabe se é desta que Aníbal Figueiredo vai vencer aqui o torneio da Salveiro do Póker Season. Temos 14 mil euros para o vencedor, mais uma entrada para o main event deste ano, vamos atribuir 23 prémios, um mínimo de 600 euros, e o Bubble Boy, o 24º classificado, vai ganhar uma entrada na próxima etapa deste circuito. Há muitos motivos de interesse, vocês podem acompanhar o Live Report e o Livestream do PókerPT.com, por isso, já sabem, os motivos estão aí para nos acompanharem, se quiserem vir jogar, ainda podem, porque hoje vamos ter um site event às 16 horas, venham daí, Portimão, Hotel Algarve Casino, Praia da Rocha.